O Pato Futsal recebeu o Foz Cataratas pela 11ª rodada da Série Ouro. Início de jogo com o Pato buscando o ataque e o Foz na defensiva explorando os contra-golpes. Mas nessa falta cobrada por Neguinho, ele mandou direto um fuzil lá no canto do goleiro Douglas. 1x0 o Pato. Depois, Tom deu pressão na marcação e no vacilo de Neto mandou para o gol. 2x0 o Pato. O resultado deu tranquilidade para a equipe e seguiu melhor na partida. O Foz, quando chegou, parou nas defesas do goleiro Johnny. Assim, o primeiro tempo ficou no 2x0 o Pato. Na volta do intervalo, mais um para o time do sudoeste. Neguinho rolou a falta para Dudu. 3x0 o Pato Futsal. E ainda teve tempo para Daniel aproveitar o rebote e fazer o quarto do Pato. O resultado deixa o Foz em 13º na tabela com 11 pontos. E o Pato assume a vice-liderança com 23. Todos os times ainda tem três rodadas para fechar a primeira fase do Paranaense Ouro.